E aí, gente? Tudo bom? Bom, primeira coisa de todas, estou aqui tensa, porque estou testando agora que eu tenho o microfone de lapela e eu espero estar funcionando Só que como eu sou muito irresponsável Eu já vou testar gravando, então se não der certo, meu Deus Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu não faço ideia se tá focada Porque essa câmera é nova, tudo aqui pra mim é novo, microfone, câmera, tudo Só a minha luz é velha, que tá quebrada Inclusive tem uma gambiarra aqui atrás de vocês Jesus Mas vamos torcer, né? Pra essa nova era chegar com tudo Então vamos lá O vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, é exatamente isso Eu virei taróloga na pandemia Eu pedi sugestões pra vocês de vídeo, né? Pra aqui pro YouTube Lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, segue aqui, arrobaizadoramazone E muita gente me pediu pra falar sobre o tarô, sobre essa transição, né? Não é nem transição, porque transição me parece que a gente larga um lugar e vai pra outro E eu não larguei nada, tá? Eu só adicionei na minha vida o tarô Então, o que aconteceu? Eu sou maquiadora há seis anos E quando chegou a pandemia, eu falei Putz, não vai rolar, né? Não vai rolar Eu sou do grupo de risco E eu moro com pessoas do grupo de risco Então minha mãe tem problemas respiratórios assim como eu Eu sou asmática e tudo mais Minha avó tem 91 anos, então assim A gente mora todo mundo junto, só não tem condição Era impossível isso acontecer, isso não ia funcionar pra mim E aí, eu já jogava tarô há mais de um ano pra mim mesma, tá? Como sugestão da minha terapeuta Uma forma de autoconhecimento, de me questionar, de saber mais sobre mim E enfim, né? Como eu sempre fui muito dentro desse mundo da espiritualidade e tudo mais Ela achou que essa era uma forma também de eu começar a ter um conhecimento um pouco maior Enfim, gente, um processo de autoconhecimento mesmo, terapêutico O que aconteceu? Quando a pandemia chegou, eu comecei a jogar pra amigas Porque eu tava sem ter o que fazer Eu fiquei o mês de abril inteiro parada Não trabalhei com nada em abril Nada, 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 nada Eu falei, meu Deus, eu não sei quando é que isso vai acabar Eu preciso dar um jeito na minha vida E aí, eu comecei a jogar tarô pra algumas amigas, né? Eu tava me distraindo E as minas começaram a achar, minhas amigas começaram a falar Velho, você deveria, sei lá, começar a cobrar Porque você joga muito bem, né? Mas assim, eu não tinha pretensão nenhuma Zero pretensão Se tem uma coisa que me fez morder minha língua foi o tarô Então, eu comecei muito Enfim, comecei, tomei coragem Meu namorado falou, minha mãe falou Eu falei, tá, eu vou aceitar isso E foi quando eu conheci uma taróloga chamada Pri Ferraz Que ela tem um canal no YouTube também, inclusive perfeito Chamado Diário da Bruxa O arroba dela também é esse, Diário da Bruxa E ela tava lançando uma turma de tarô E aí eu falei, vou fazer Gente, nas primeiras aulas eu simplesmente me apaixonei Aquilo para mim parecia algo tão natural Mas tão natural Era uma parada muito louca, assim, pra mim Muito, 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 muito louca Eu me encontrei de um jeito a ponto de entrar num processo bem tenso de crítica Porque, comigo mesma Porque eu era maquiadora até então E era como se eu estivesse abandonando essa profissão que eu amo tanto e tudo mais E foi difícil, assim, eu passei por uma crise total Que refletiu em várias áreas da minha vida Foi um início, assim, mais ou menos maio, por aí Abril pra maio Foram meses, assim, muito difíceis pra mim Muito Se estendeu até junho, mais ou menos Mas foram bem difíceis pra mim E não foram meses fáceis E eu comecei a estudar muito E eu comecei a atender No início, eu, assim Eu não quero fazer desse vídeo um vídeo de respondendo questões, perguntas sobre tarot Mas eu entrei no tarot Só pra, né, pra vocês entenderem o contexto Eu entrei no tarot e eu achava que era uma coisa e acabou sendo outra Eu desprendia muita energia Eu comecei a me doar demais E eu precisei passar por várias situações Que a espiritualidade me deu várias broncas E eu fui me ajustando, tá? Hoje, em agosto Eu faço quatro meses jogando tarot Se eu não me engano Junho, julho Maio Maio, junho, julho É, faço quatro meses jogando tarot Já atendi mais de 120 pessoas E... Assim É uma coisa que me preenche tanto Porque pra quem não sabe, eu sou psicóloga, né Formada em psicologia É como se eu tivesse resgatado um pedaço disso Dessa formação Ao mesmo tempo, eu me encontro Porque é uma situação que eu gosto, né Que mexe com a espiritualidade Mexe com essa coisa A bruxaria A bruxa dentro de mim fala muito alto Quando eu pego nas minhas cartas de tarot Eu me sinto muito assim E ao mesmo tempo, tá me fazendo desconstruir Uma imagem que eu tinha muito dessas pessoas Porque Eu falo muito, né De bruxaria natural E bruxaria intuitiva Principalmente no meu Instagram E eu acho que as pessoas Elas criam Elas idealizam Quem são as bruxas E às vezes parece uma coisa tão distante Ou tão trabalhosa De ser, né Tão assim E eu faço questão sempre De desmistificar isso lá no Instagram E eu não sou aquela Eu não sou uma taróloga Uma bruxa que você vai ver Fazendo milhões de banhos E vestindo Sei lá Roupas esvoaçantes E eu não sou assim Eu sempre brinco Que eu sou uma bruxa moderninha E tem espaço pra todas as bruxas Sabe? O tarot vem me proporcionando muito isso É uma ferramenta de linguagem Com as pessoas Que me permite Falar De forma muito direta E de forma terapêutica também Mas também de forma muito Intensa, sabe? Eu percebo que O quanto de pessoas Precisou se reinventar a pandemia Precisou encontrar outras profissões Mas o tarot me encontrou Sabe? O tarot ele bateu na minha porta E disse Eu vou entrar na sua vida Aí você escolhe Se vai ser fácil Se não vai ser Mas eu vou entrar E eu permiti isso E quando eu percebi Eu já estava Realmente vivendo Acordando e dormindo Pensando no tarot E tudo mais Essa mudança Foi muito brusca Lá no meu Instagram Eu percebi isso Perdi alguns seguidores Por causa disso É como se eu do nada Não falasse mais de maquiagem Hoje em dia A gente já equilibrou isso Já está bem equilibrado Lá no Instagram Já encontrei O início do caminho das pedras Em relação a isso Mas no início Foi bem brusco Porque pra mim Foi uma mudança brusca Então eu meio que Transpareci Essa agressividade Na mudança E as pessoas sentiram Isso um pouco A minha sorte Que eu já falava Sobre assuntos místicos Lá no meu Instagram Ninguém estranhou muito Mas Acho que Eu acabei estranhando também E não soube dosar Isso muito no início Então sim Agora eu sou maquiadora Itaroga Pode ser que pra algumas pessoas Isso não combine muito Mas pra mim Está combinando super E eu consegui Dar uma roupagem Pro meu Instagram Nova Uma roupagem nova Em relação a essa persona Que agora me encontrou E eu estou me sentindo realmente Muito preenchida Então pra quem é novo por aqui Pra quem está me vendo aqui Pela primeira vez Lá no meu Instagram Eu misturo bruxaria com maquiagem A gente conversa de um jeito Muito fácil e leve Sobre esses dois mundos Eu estou aqui Eu estou aqui pra descomplicar Todos esses universos E trazer essa magia Pro mundo do feminino Do sagrado feminino Como beleza Como Formas de nos expressar Através da maquiagem Como formas de nos conectar Com o nosso sagrado feminino Da maneira mais tranquila Fácil E espontânea possível Tá Então é isso Eu estou muito feliz Que vocês abriram Os braços Pra essa Isadora Que também precisou Entender toda essa mudança E perceber Que não dá muito Pra gente brigar Em relação ao nosso destino Aquilo que a vida Chama a gente pra fazer Os grandes chamados Então eu fico muito feliz De vocês terem me abraçado Nesse momento E Eu acho que é isso Pra você que está na Na pandemia Pra você que está vivendo Uma situação muito difícil Que precisou Ou que ainda está perdida Enfim Eu estou aqui realmente Pra me solidarizar com vocês Eu sei que não é fácil Inclusive o próprio caminho do tarot Não é muito fácil Porque os custos são caros Pelo menos os que eu Eu realmente parei Pra estudar E investir nisso Porque eu levo muito a sério Eu trato com vidas O tempo todo Com frustrações Com traumas Com dores Agradeço muito Pela psicologia na minha vida Porque isso me estruturou Enquanto Enquanto instrumento de fala Ferramenta de diálogo Isso me estruturou muito E eu estou muito feliz Levo muito a sério Você que quiser Se você quiser Sei lá Conhecer o tarot Marcar comigo Lá no meu Instagram No meu link Que tem lá na bio Se você clicar lá Você vai encontrar Todos os pacotes de tarot A maquiagem Teve que dar uma pausa Agora os atendimentos Por causa da pandemia Mas os tutoriais continuam As resenhas continuam Tenho testado produtos Tá tudo no mais perfeito Né? Casamento Então Sejam muito bem-vindas Né? Essa nova bagunça Olha aqui A nova bagunça da minha vida Eu estou muito feliz E Acho que é isso Sei que muitas pessoas Ainda estão se Né? Lutando Para se reerguer E Eu sei que Eu conheci E conversei com muitas pessoas Também Que estão sentindo Muita É como se fosse Uma grande frustração Porque Se sentem Meio que abandonando A profissão atual Ou precisam se reinventar E não sabem como E gente Se eu puder dar um conselho Para vocês Escuta o seu coração Ele fala muito Para a gente Assim sabe Quais são os nossos Novos direcionamentos O que a gente pode fazer Se você não souber Você pode falar comigo Para fazer uma consulta De tarot Para a gente entender Também esse processo É um caminho muito legal É Eu quero muito Eu quis muito Passar para vocês Essa experiência minha Porque Não foi fácil Para mim Adicionar isso É um mundo novo Mas a gente precisa Se reinventar A gente precisa Se adaptar A essa realidade Nossa Nova E Sobreviver Literalmente Então Mas Não estou Reclamando não Eu vou sair Dessa pandemia Com duas profissões Muito honrosas Que eu amo muito Que é minha paixão A maquiagem já é Minha filha mais velha Ela já tem seis aninhos O tarot é o meu baby Acabei de parir Em quatro meses E sinto Essa maternidade Muito bonita Vindo da profissão Vindo da profissão Para mim E acolho Todas essas mulheres Acolho Todas essas Isadoras Que despertam Dentro de mim Com muito carinho Muito respeito Então é isso Eu quero que você Que está assistindo Esse vídeo também Acolha e honre Todas as mulheres Que despertam Dentro de você Todos os homens Que despertam Dentro de você Todas as suas versões Que chegam até você Isso não é à toa Nada é à toa Tá Não briga muito não Fica brigando muito não A gente às vezes Perde muito tempo Brigando com essas situações Tá Então Desejo que vocês Venham comigo Mais uma empreitada E mais uma jornada Desadora Que eu realmente Estou sempre trazendo Negócios diferentes Para a minha vida E Estou aqui também Torcendo por vocês Para vocês se reerguerem também E transmutarem Sempre A vida de vocês Tá Um beijinho Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau